Não dá certo Não dá certo pra quê? Oi pessoal, bom dia Fizemos a troca do óleo do carro aqui Estamos aqui no mercado do carro Fizemos a troca do óleo E Vocês vão ver o vídeo que eu fiz por baixo No lugar onde troca o óleo Que eu tinha mandado lavar o carro E eu levei no mecânico Lá teve um vazamento Mas tem vazamento muito pouco Ele falou que ia trocar uma peça no motor Que ia ficar uns 3, 4 mil Não sei Nós olhemos aqui O carro eu rodei ontem Eu rodei hoje Não tem vazamento nenhum Graças a Deus Aí mandei trocar o óleo Então No vídeo que eu fiz hoje Na troca do óleo Eu vou pôr essa semana Esse vídeo pra subir O cara me dando uma aula Com o que acontece No motor do carro Foi muito bom Uma conversa minha com Um rapaz que Que trabalha aqui na troca do óleo Foi muito bom Então Esse vídeo eu vou pôr no ar Que talvez sirva até de escola Pra alguém que Tem carro que nem o meu Ou não Pra fazer essas trocas De óleo Pra saber Os produtos que a gente usa Que nesse carro aqui É o Auto-home É Lá do Cato 2000 e 2000 e 2003 E é 2.8 Turbinada Então tem que ser tudo Armadinho O óleo tem que ser Igual que é pra Pra o motor do carro Desse tipo de carro E o que vai de adjetivo Pra poder Ficar Um carro com mais Vesicosidade Que eu sempre troco O motor do carro Tá uma maravilha Eu pensei que tava feito Tá lindo Pra ser um carro velho Que já rodou 300, quase 400 mil Filhão por rodada Tá na situação Que tá E eles falaram Puxa tem tanto carro novo Vem aí Que a situação É bem diferente Dessa aqui Eu fiquei até feliz Agora com isso aí Pra saber Que a troca do óleo O motor do carro Tá bom E Dá pra entrar aí Colega? Ah beleza Que bom Ai ai Vamos embora Seu Telco Aí sim É sim Nós fizemos Um vídeo aí Numa outra câmera Que esse vídeo Ainda vai pra edição Pra ir pro canal Nós demos muita risada Que tudo que eu perguntava Pra ela Ela falava É sim E Eu lembrei Daqueles bonecos Que tem lá Do coxinha De toquinha E eles falam Não é toquinha É sim Mas nós lembramos Nós devemos risada demais Esse vídeo vai pro ar Essa semana Essa semana aí Não Semana que vem Falou pessoal Então nós estamos saindo Agora do mercado do carro E estamos indo pra casa Vamos passar pelo parque do carro E vamos ver o que vai dar Tá bom Até Vamos dar uma andadinha aí Tá bom Já eu Continuo o vídeo Aqui é um dos meninos Troca o óleo Isso aqui é a frente da loja Vou mostrar pra vocês Já tem conhecido Tem um pessoal que já é inscrito no canal Tem outros que vão escrever Ativar o sininho Pra receber as próximas Os galvões Aqui é bem grande O estacionamento deles O mercado do carro E a placa deles aqui Olha o nome lá direitinho É Olha Como é que você chama Eu falo é o mercado do carro Mas não é É só mercado do carro Tá vendo aí Mercado do carro Fazer a propaganda da firma aí Não é interesse meu É isso aí pessoal Vamos andar A frente da loja aí Bem legal O corredor aqui Onde tem o estacionamento Então vamos sair da loja Vamos pegar a Avenida de Canduva Fazer o retorno lá em cima Aqui é a saída Vamos fazer o retorno ali em cima Aqui é a Avenida de Canduva Esse fluxo aqui Tá indo sentido cidade Que é o que nós vamos fazer também Olha Vamos aproveitar aqui A chance aqui Que o farol tá fechado ali E já vamos fazer O nosso caminho aqui Olha Saímos do mercado É Saímos do mercado É Saímos do mercado Então vamos sentir agora A cidade Mas nós vamos manobrar ali Vamos voltar E vamos pegar a via do outro lado Aí não tá vindo aqui esse carro lá Olha lá Olha lá o caminhão cheio de coisa de corte Olha o caro do mar Mar de grama Ali o chopp do aricanduva Olha pra frente O chopp do homem entrar Que é a esquerda Olha Você não fez cocô mas não fez xixi né seu picote Você não fez cocô mas não fez xixi né seu picote Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.